E olha, o pão francês e outros produtos devem ficar mais caros. Isso acontece porque o trigo sofreu mais um reajuste. O aumento vai girar em torno de 5%. Reajuste de preço é sempre uma notícia nada agradável ao consumidor. Na fila, a reclamação é geral. O pão nosso de cada dia está cada vez mais caro. Mais uma vez, aumentando é um absurdo. Desta vez, o reajuste deve variar entre 5% e 10%. Atualmente, o quilo do pão francês custa entre 7% e 14 reais. Mais uma vez, o trigo, que é a principal matéria-prima, foi um dos vilões, já que o Brasil importa cerca de 70% do produto. É muita gente, muitos países à procura do trigo e poucos tendo em oferta. Vamos dizer, cada vez menos o trigo está sendo ofertado. Já que o trigo é um produto essencial para a panificação e de grande procura, então, cada vez mais os moinhos estão sentindo dificuldade em encontrar o produto no mercado. E quando eles vão comprar, segundo eles, compra mais caro e tem que repassar o preço na farinha. Essa panificação ainda adota o preço antigo. A comerciante explica que, apesar das dificuldades, está tentando não repassar o reajuste ao consumidor. A gente tem segurado, mas realmente está aumentando muito a embalagem. A embalagem está aumentando demais, sabe? Tudo está aumentando. Margarina, ovos, tudo está aumentando. E a farinha não se fala porque é importada e vende fora e a situação fica mais crítica. Pelo dólar, o dólar aumenta, aumenta a farinha. Com o preço do pão nas alturas, resta ao consumidor procurar outras alternativas. É complicado, realmente. E a gente faz o velho cuscuz, que já é típico do nosso Nordeste, aí um mingau, uma macaxeira e vai biscoito até e vai buscando alternativas, porque realmente pão todo dia está complicado. Com o mercado. Obrigado.